São 76 metros de comprimento, 32 velas distribuídas em 3 mastros, mais de mil toneladas de histórias navegando pelos mares. Passear pelo Conveso Cisne Branco é como fazer uma verdadeira viagem no tempo. O navio veleiro foi encomendado pela Maria em 1998 para as comemorações de 500 anos do discurso.